Para trazer ele aqui para a nossa conversa, Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos. Gustavo, sempre um prazer, quarta-feira de novo, né? Eu sempre vejo que a semana está passando quando veio o Gustavo às quartas. Ah, que bacana. Bom dia. Bom dia para vocês, bom dia a todo mundo aqui que está assistindo. Obrigada. Gustavo, já vou aproveitar aqui essa nota do Itaú BBA, mantendo recomendação de compra aqui para a DRs de Vale. Vale que apresentou este resultado operacional ontem, a gente fica acima das expectativas. Inclusive, queria entender um pouco da sua leitura também sobre esses números aí de Vale e as expectativas. Até a gente vê que o minério tem sido aí muito, acho que afetado, principalmente por fatores externos. Acho que Vale pode ser uma exceção, talvez, aí nessa temporada de resultados. Espero que sim. Tomara que sim. A gente entende que foi um primeiro semestre bem fraco para Vale e para as outras mineradoras. Acho que a demanda chinesa, a prejeção de crescimento foi abaixo do esperado para esse primeiro, segundo semestre, principalmente. E com isso a gente teve várias casas revisando para baixo, várias casas tirando as ações da Vale e da carteira. Mas agora o entendimento que a gente vê nos seus sites é que boa parte está revisando para cima. Já entende que ficou tão baixo a prestação que agora já é uma oportunidade mesmo que a China não tem aquele desempenho de tanto destaque. Simplesmente mais do mesmo já seria suficiente para a ação valer mais do que está valendo hoje. Gustavo, tem toda essa expectativa de um estímulo maior lá na China, talvez por conta desses dados mais fracos da economia por lá? E a gente já vem falando ao longo das últimas semanas sobre essa desaceleração da economia chinesa. Mesmo assim, a gente vê a Vale reportando um resultado acima do esperado de produção, obviamente, por conta desse relatório. A gente olhou lá fora Rio Tinto também com um resultado interessante, mesmo com essa desaceleração da China. Olhando para essas companhias e para a necessidade que elas têm de uma economia mais forte do país asiático, se de repente vierem esses estímulos, essas companhias podem ter uma melhora na sua perspectiva? Claro que o segundo trimestre geralmente é melhor mesmo de produção para companhias de mineração, mas principalmente para a Vale. Mas essa perspectiva e expectativa por estímulos pode destravar algum tipo de valor ou de expectativa para as companhias? Sim, ainda é muito linkada a expectativa com o resultado das ações dessas empresas nos últimos anos. Vai continuar sendo. Eu entendo que nas medidas que foram anunciadas pelo governo tem a questão de polo industrial entrando nas áreas mais rurais, áreas menos desenvolvidas da China, a ideia de que o país inteiro tem que avançar e não simplesmente um outro centro chinês, então tentar puxar o resto da economia que ficou um pouco mais para trás nos últimos anos. Mas, de qualquer forma, a gente não vai ter um crescimento chinês que nem a gente estava tendo nos últimos 15 anos em patamares muito elevados, namorando os dois dígitos. Aparentemente, agora a gente está em uma realidade nova, que é um crescimento de um patamar menor, mas, de novo, a gente está falando de uma economia que é mais do que o dobro, o triplo do começo do século. Portanto, crescer menos ainda nesse hit, nesse tamanho, é importante para o Brasil, vai puxar o Brasil ainda para frente. Só que a gente fala uma coisa sobre como vai puxar a economia e outra coisa como vai puxar as ações. As ações, aí sempre a gente está vislumbrando, o mercado está sempre vislumbrando um crescimento ainda mais exponencial. Quer continuar no tema? Vamos ficar voltando. Não, só para entrar. Ainda falando um pouco de China em si, mas não só de minério. A gente tem falado bastante sobre esses dados, inclusive, mais fracos das estimativas de China e até a gente viu ali o governo mais uma vez anunciando um pacote de mais, acho que 11 medidas novamente, agora, para tentar estimular a recuperação da economia. Você acredita que será suficiente, esses novos estímulos serão suficientes, de fato, para se trazer aí estes triggers, talvez que faltam em relação a essa recuperação da economia chinesa? Olha, entendo que tem medidas que são bem curto prazo, que vão passar e não vão fazer tanta diferença, que é, por exemplo, estimular a venda de eletrodomésticos. A gente estava discutindo isso aqui no Brasil. Você só antecipa o consumo. Você não dá um impulso realmente significativo para a economia nos próximos trimestres. Agora, quando você fala em construir um polo industrial numa região, aí realmente você pode dar um incentivo maior de longo prazo. Quando você fala que as empresas online de comércio, elas precisam dar mais atenção para as áreas rurais, não é que nem aqui no Brasil, que nem nos Estados Unidos, que você pode até falar que isso seria ideal, mas as empresas vão ter suas próprias estratégias. Na China, não. Se o governo orienta, as empresas seguem. Senão elas são punidas. A gente já viu isso acontecer bastante nos últimos cinco anos. Não precisa nem ir muito longe para ver o que acontece quando as empresas não seguem tanto as orientações do governo. Então, essa medida também vai ser interessante de acompanhar nos próximos anos, porque as empresas talvez não vejam isso como uma estratégia mais lucrativa, mas se o governo está orientando, elas vão seguir. Gustavo, você tocou um ponto importante, até porque você falou na construção. A gente sabe que o setor de construção, ele tem uma influência muito grande em relação ao PIB chinês, do crescimento da China, porém é um setor ainda muito sensível que, acho que a gente até comentou aqui bastante sobre Evergrande, esses dias recentemente, novamente, houve aquela expectativa de uma dificuldade muito grande, de uma bolha, inclusive, que não foi estourada, mas que tem seus reflexos. Há também muitos especialistas que dizem que a China, ela camufla ou ela manipula ali um resultado de um PIB, de um crescimento, baseado muito em relação a essas construções. Tem estimativas de 100 milhões de construções paradas, vazias na China, apesar de termos ali um número populacional muito grande que poderia suprir exatamente toda essa oferta, teria demanda para essa oferta. Mas eu queria entender, assim, na sua visão, isso de fato, fomentar novamente essa questão da construção, sendo que tem ainda cidades inteiras vazias, que são consideradas cidades fantasmas, que foram construídas e não tem ainda essa ocupação. Isso, de fato, pode camuflar ou disfarçar, manipular, de repente, o PIB chinês? A gente viu que em 2021 a China cresceu 8,1%. Agora tem essa estimativa de 5%. Exato, você vai ter sempre essa desconfiança, os números deles não são tão claros, por isso que o mercado gosta de olhar balança comercial, porque você consegue fazer a contrapartida com os outros países, não dá para você manipular esses dados. E também a questão de novos empréstimos, porque você tem uma dinâmica do que está acontecendo na ponta e de forma bem rápida em termos da economia. As construções são sempre vulneráveis em termos de manipulação, você está sempre na dúvida do que está acontecendo aqui no Brasil, a gente sabe que não. Aqui se está construindo realmente porque tem algum projeto, não tem esse incentivo, muito pelo contrário. Aqui as obras muitas vezes ficam pelo meio do caminho incompletas, grandes capitais têm vários esqueletos disso. Mas na China isso parece que ainda vai tentar ser incentivado por um pouco mais de tempo. Quando a gente tem o Xi Jinping ficando mais tempo no poder, a gente sabe que a ideologia, a ideia econômica que o grupo dele que está no poder acredita não é de uma desaceleração abrupta, eles querem postergar ao máximo esse ritmo de crescimento menor que vai acontecer nos próximos anos. A China não vai ter mais esse crescimento que nem a gente estava acostumado, provavelmente a Índia vai ocupar esse espaço, mas por enquanto ele vai tentar postergar. Perfeito. Quer continuar na China, Paula? Não, eu queria fazer grãos agora, ir para a Rússia, ir para a Ucrânia um pouquinho, mas fica à vontade. Você quer saber? Não, não, eu ia entrar nesse assunto justamente porque a gente tem visto uma pressão inflacionária no mundo todo por conta de Covid, depois guerra e agora quando parece que a inflação começa a ceder em vários países, a gente tem mais um evento que agora é essa situação envolvendo a saída de grãos da Ucrânia com ataques inclusive a portos em Odessa na Ucrânia, destruindo toneladas e toneladas de grãos que virão para os países e já existe uma percepção ou um temor de que esse vai ser mais um evento inflacionário no mundo e que eu queria entender a sua visão sobre as possíveis extensões disso, já que a gente talvez tenha chegado no pique inflacionário e retornando, se isso pode movimentar as expectativas inflacionárias e, claro, tirar esse otimismo em relação a chegar no topo dos juros em vários países, se vier mais uma pressão inflacionária. Perfeito, eu entendo que junto com esse tem a questão do inverno da Europa, a gente está no verão agora, falando de temperaturas recordes, mas o inverno na Europa no passado foi muito fraco, foi muito tranquilo, esse ano pode ser que seja um pouco mais rigoroso, então você tem esse risco dos choques que se dissiparam ao longo desse semestre voltarem, não na mesma magnitude, a gente sabe que boa parte das cadeias produtivas já se reorganizaram, mas de qualquer forma você está sujeito a ter algum repique em termos de preço de energia por conta do inverno e a Rússia fazer algum tipo de interferência no fornecimento de gás para a Europa e por conta de alimentos, como a gente está vendo nos bombardeios agora, na dificuldade de descolar a produção da Ucrânia, que é uma produtora e exportadora principalmente bem relevante para o mundo, a ONU soltou um paper falando sobre a fome no mundo, como aumentou e no ano passado, mesmo quando começou a guerra, ela falou, ano que vem a gente vai soltar um paper provavelmente falando que a fome aumentou diante desses problemas. Então, esses elementos são desafiadores para os bancos centrais. O que eu acho que talvez tenha sido um erro? Os bancos centrais da Europa ou da Inglaterra, eles foram muito comedidos, começaram a subir de juros e depois desaceleraram de forma muito rápida. Se eles tivessem com taxas mais altas, talvez isso não seria tão problemático para frente, se os choques voltarem, porque eles já teriam combatido a inflação mais, o core, que é você excluir os preços de alimentos e de energia. Se eles conseguissem já estar com núcleos de inflação mais baixos, eles não precisariam ficar nesse de até quanto eu preciso subir, já poderiam estar mais perto do final. Mas, se acontecer algum tipo desses choques de novo, no segundo semestre vai ser sempre o debate. Ah, será que a gente deveria ter parado? Precisa subir um pouco mais? Estados Unidos, que já está em um patamar bem mais alto, sinalizou que ia parar, pausou, vai voltar a subir, ainda não tenho certeza se é o último. Então, esse vai ser um desafio ao longo do segundo semestre para essas economias avançadas. Pensando em reflexo para o Brasil, a gente viu que no ano passado, os preços de commodities mais elevados estimularam bastante o agronegócio por aqui. Esse ano a gente está tendo uma safra recorde, é verdade. Então, os preços até recuaram, mas a quantidade está compensando e o agronegócio é um dos destaques do PIB. Se os preços subirem, o agronegócio pode ser ainda mais destaque no segundo semestre. Gustavo, falando ainda sobre os reflexos e a preocupação, esses desafios principalmente para as políticas monetárias, para os bancos centrais, diante dessa situação ainda lá no leste europeu. Mas eu queria puxar o gancho assim, a gente viu hoje, a gente teve divulgação de inflação da zona do euro, o Reino Unido. Queria entender a sua leitura em relação a este comportamento. O número veio, acho que abaixo, mas ainda a gente está um pouco, vamos dizer assim, tem um gap ainda bem distante da meta, que é 2% também da inflação lá na zona do euro. Qual a sua leitura em relação a este comportamento, deste processo inflacionário por lá? Pois é, tanto no Reino Unido quanto na zona do euro, você vê que ainda estão bem distantes dos 2%. Reino Unido beirando os seus 6%, a zona do euro os 5%. Se você olha os núcleos, eles ainda estão elevados, também próximos a 5% ou 6% em ambos, o que mostra um desafio longo ainda pela frente. Ah, é um desafio mais fácil, mais difícil? Isso depende muito dessa conjuntura. Mas é um desafio longo. Então, não vai ser resolvido nos próximos 6 meses. Não é que em 2024 a gente já vai entrar... Ah, a economia está dando sinais de fraqueza na zona do euro, na Inglaterra. Os bancos centrais não vão poder ajudar tanto assim. Eles vão ter que preservar, deixar as taxas de juros em patamares elevados. E a gente sabe que isso tem reflexos no mundo do investimento. A gente vai ter mais atratividade para produtos de renda fixa na Europa, nos Estados Unidos, não no Reino Unido. Isso vai ser um desafiador para economias emergentes que vão estar reduzindo juros. Então, se você teve nos últimos 15 anos momentos até de alta de juros nesses locais e corte aqui nas economias emergentes, mas naquele período você tinha a taxa saindo de 0 para 1, de 1 para 1,5. Agora não. A gente está falando de taxas em torno de 5% que já são realmente mais competitivas contra os nossos produtos por aqui. O carry trade já fica menos atrativo para nós, para o investidor estrangeiro, do que a gente tem para oferecer para eles. Isso pode ser uma dinâmica interessante e importante para os próximos meses. Talvez o primeiro aspecto que as pessoas prestem mais atenção é o câmbio. O câmbio talvez não consiga se valorizar tanto, mesmo com um contexto mais positivo para cá, com essa diminuição do carry trade. Gustavo, falando ainda um pouquinho desse cenário de grãos, inclusive eu estava vendo, desde o começo da semana tem havido uma alta nos preços também lá na Bolsa de Chicago, milho, soja, trigo, enfim, e muitos desses alimentos são utilizados como ração para os animais. E a gente viu um movimento, aqui pelo menos na Bolsa, de frigoríficos em queda. Não necessariamente só por isso, também tem a questão da gripe aviária, mas eu queria entender se esse ciclo, ciclo do gado é um pouco mais prejudicado, o euninho lá nos Estados Unidos prejudicando um pouco o JBS, essa pressão inflacionária nos grãos, enfim, um cenário está meio complicado para os frigoríficos e puxando também essa história dos grãos. Isso pode continuar impactando, já que a gente está falando que não se sabe exatamente quanto tempo vai durar essa suspensão da Rússia, quanto tempo vai durar esses ataques da Rússia contra a infraestrutura da Ucrânia, prejudicando o preço, aumentando o preço dessas commodities por lá? Perfeito, eu entendo que sim. Quando você está investindo em uma ação de frigoríficos, você tem que saber que é uma caixinha mais volátil, bem mais do que um utilities, do que um setor elétrico, por exemplo, que as contratos são bem previsíveis. O setor de frigoríficos, o setor de alimentos aqui no Brasil, ele varia com coisas que acontecem em várias partes do mundo. A gente está tendo agora temas na Europa, mas já aconteceram temas na Índia que puxaram o setor de frigoríficos para baixo, para cima. Enfim, isso vai continuar ocorrendo. Eu entendo que para frente, agora no segundo semestre, se esses preços tiverem esse impacto mais relevante, os frigoríficos deixam de ser tão atrativos assim para os olhos dos investidores, ao menos nas ações. As dívidas, acho que não. Aquela desconfiança que a gente teve presente nos últimos anos sobre o endividamento muito massivo dos frigoríficos, eles parecem ter feito o dever de casa nos últimos anos, terem trocado alguma boa parte dessas dívidas. Aí eu estou falando muito mais Marfrig e JBS, que eram mais questionados sobre o seu endividamento. Minerva, acho que não era tão questionada sobre isso. Mas em termos de mercado de dívidas, eu não vejo problema. Em termos de mercado de ações, talvez a gente até tem na carteira, a gente vai repensar agora na virada do mês se vai valer. Mas é como a gente está vendo. Dia após dia, a gente não tem tanta certeza de qual vai ser a extensão desses ataques da Rússia, se vai ser algo para uma semana, vai ser algo para o semestre inteiro. Quanto mais tempo durar, pior. Gustavo, trazendo um pouco aqui, a gente está falando bastante em relação à commodity, enfim, lembrei de uma outra questão. No primeiro trimestre nosso, o PIB foi muito impactado positivamente, inclusive pelo agro, pelo setor agro. A gente viu no IBC-BR uma expectativa, vamos dizer assim, uma prévia e considerada do PIB, uma expectativa de um trimestre mais desafiador, menor, inclusive de crescimento. A gente sabe, inclusive, dos impactos sobre os juros em relação a isso, mas o setor agro em si, talvez não tenha aí essa pujança que veio no primeiro tri. E eu estava olhando aqui, o monitor do PIB da FGV, hoje aponta essa retração de 3% em maio, vem dentro da margem, mas na base anual ali com a alta de 1,8%. Qual que é a sua leitura em relação a este PIB que a gente deve ter aí do segundo tri? O segundo trimestre, ele deve ser algo bem próximo do estagnado. Em relação ao primeiro trimestre, ele deve, se crescer, crescer bem na margem. O 0,1, o 0,2, o 0,3 já seria bem a mais do que a gente tem conversado aqui no mercado, entre os economistas, parece que não vai ser muito além disso. Se for estagnado, ainda é um ritmo que a gente vai levando para o segundo semestre de crescimento mais perto de 2%, 2,2, como as casas estão revisando. Hoje está 2,24, se eu não me engano, no boletim Focus. Se surpreender um pouco a mais, as casas vão ter que revisar perto do 2,5, 3. Segundo semestre é a mesma coisa. Mas como eu mencionei na outra pergunta, acho que a grande surpresa pode ser que se os preços subirem muito, aí talvez eles acabem puxando esse agro. Porque hoje as previsões que a gente tem do agro são muito pela quantidade que a Conab está revisando até recentemente para cima, as milhões de toneladas de record que a gente vai ter esse ano. Se a gente tiver uma surpresa no preço, poxa, algo que não estava nas contas sobre o PIB do agro no segundo semestre. É muito pela quantidade puxando o PIB. Perfeito. Inclusive a gente estava nessa discussão dessa desaceleração do PIB, mostrado também pelo IBCE-R, de que, fica tranquilo, que se efetivamente permanecer essa perspectiva, o Brasil entra em recessão técnica. Porque muitos economistas já estão falando que vai crescer menos. Já tem esse arrasto estatístico de 2,3%, de 2,4%. Mas crescendo menos de 2%, provavelmente entra em recessão técnica o Brasil. E aí cria-se um ambiente, talvez não tão harmonioso assim, para a gente poder continuar um crescimento ou continuar uma percepção de melhora e isso poder impactar também o mercado. Exato. Eu entendo que agora, nos próximos meses, a gente deve ter esse ritmo de PIB que a gente alcançou no primeiro trimestre, ele se mantendo ou oscilando um pouco para cima, um pouco para baixo. Mas a gente não deve mudar tanto de patamar. Não é que a gente vai ter uma recessão no segundo semestre de quedas bruscas da atividade. Tem esse freio de aceleração normal até estimulada bastante pela política monetária, como era de se esperar para tentar segurar os preços. O que a gente pode ter de surpresa? É começar a melhorar as expectativas. É realmente o corte de juros começar a deixar as empresas mais animadas para frente, entenderem que dá para contratar mais para frente, dá para fazer projetos mais ambiciosos para o Brasil, que os juros menores vão ficar em patamares menores por mais tempo, que vai ser sustentável. São as famílias contratando mais crédito. Então, isso pode ser uma surpresa positiva para frente, muito puxado pelas expectativas. Em termos de fato, mesmo para acontecer no segundo semestre, a gente não tem grandes temas para se transformar em crescimento surpreendente para cima. Muito pelo contrário. O que pode acontecer é a parte negativa do endividamento das famílias que tem batido recorde, que do primeiro de janeiro para cá subiu o endividamento das famílias e subiu a dimplência das famílias. Isso ainda pode continuar pesando. Então, por exemplo, o varejo, o consumo mesmo das famílias continua num cenário desafiador para frente. O que a gente pode melhorar é a questão de investimentos com taxas de juros menores. Isso realmente ajuda. A gente já sabe que a curva de juros já está bem precificada desse ciclo de corte agora que a gente vai começar. O que pode destravar essa lateralidade da Bolsa, na sua visão? Então, eu acho que a parte de juros vai ser um dos estímulos. Mas isso já não está precificado? Eu acho que ainda nem tanto, porque tem muita casa que ainda não mexeu nas suas alocações, o seu risco que ele recomenda para os seus clientes. E isso vai começar a descer nível por nível a partir de agosto. Pode ser com mais rapidez, menos rapidez, mas esse movimento deve acontecer. A gente ainda tem muita gestora, a gente teve muita gestora que colocou o que tinha em caixa na Bolsa. A gente não viu o multimercado fazer muito isso. O multimercado, acho que não fez esse movimento para mercados, para a Bolsa, pelo menos a gente não vê nas cartas, não conversa com eles e entende isso. Pessoa física também ainda bem distante. Próximos passos seriam esses, seriam o multimercado, as pessoas físicas, os investidores estrangeiros vir com mais propriedade para o Brasil. Esses seriam itens interessantes. E outro tema aí sim, que poderia ser uma surpresa para investimentos, é mais agências de rating melhorarem nota ou perspectiva de Brasil. Isso não tem data, tá? Não estou falando aqui, ah, deve acontecer. Acho que as outras agências que ainda não seguiram esse empenho, eventualmente, precisam falar, olha, passou a reforma tributária na Câmara, passado no Senado também é um ponto para destravar muito o crescimento para o Brasil para frente. A questão é que no Senado ainda tem um prazo ali, né? Pelo menos acho que deve entrar só em votação em outubro, né? Muito provavelmente... Vai se arrastar. Vai se arrastar. E vai ter alterações e deve voltar, então, em relação à Câmara. Ô, Gustavo, em referência aos fundos que você comentou, né? Os fundos de ações, multimercados, a gente viu um monte de resgate e agora voltando, desacelerou o resgate e voltando captação. Mas esses movimentos que os fundos não fizeram ainda, na sua percepção, tem a ver com a espera pelo que o Fed vai fazer? Porque dependendo da decisão, dependendo do movimento, da magnitude ou, inclusive, das sinalizações que o Federal Reserve der, a gente fica muito à mercê do que acontece lá para o que acontece aqui e aí acaba esvaziando um pouco o mercado emergente, esvaziando um pouco o ímpeto da Bolsa brasileira? Eu acho que os fundos multimercados, como você começou bem na pergunta, eles tomaram muito resgate nos últimos anos, no último ano, esse ano, fundo de ação também, fundo cambial, alguma parte também. Eles tentaram se defender ao longo desse semestre. Eles viram essa última pernada de juros mais elevados e já contrataram o que dava de instrumento para garantir uma rentabilidade elevada para adiante. A gente sabe que agora as emissões bancárias já estão vindo em patamares menores, as dívidas das empresas também estão vindo em patamares menores, a mercado. Então, eles tentaram buscar aqueles instrumentos para garantir esse retorno mais adiante. O único porém que eu tenho, na verdade, em conversa com fundos, é aí que eu vejo que muito fundo de ação já foi. Já tem um rendimento de 15%, 20% nesse ano. E eles tiveram anos muito desafiadores. 2022 foi ruim, 2021 uma parte foi bem negativa também, e esse ano eles conseguiram recuperar. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui para você? Eles vão tomar risco no segundo semestre? Acho que não. Acho que eles vão adotar posturas mais defensivas para fechar o ano com uma imagem de que tivemos um retorno bom esse ano. Imagina que eles estão com 15%, 20% e começam a tomar risco no segundo semestre e devolvem uma parte disso. Vai pegar super mal. E eles já estão na corda bamba, na avaliação de vários investidores deles. Então, vai ser curioso isso, mas talvez o fundo de ação não tenha o melhor desempenho pensando na janela do segundo semestre, em termos de ações. Talvez outros instrumentos entreguem retornos mais interessantes para o investidor. Já que a gente está falando em fundo, pode falar. Eu ia só comentar, até porque se o juro começa a cair, a média do CDI vai cair também e com essa postura defensiva, eles vão ter um retorno acima do CDI mais interessante também. Isso. Eu estou falando mais em girar dentro dos setores da Bolsa. Então, setores como bancários, energia, que são mais defensivos, talvez eles fiquem mais presentes nas carteiras simplesmente para ir de lado. Sabe que não vai ter aquele estourada alta, mas também não vai despencar. Então, não vai prejudicar a sua carteira. Vai esvaziar o ímpeto por small cap, mid cap, então... Eu acho que não vem naquele fluxo que a gente gosta... A gente imagina que teria. Porque o fundo de ação, ele não vai querer botar risco depois de um histórico recente negativo. Já que a gente estava falando de fundo, mas me lembro aqui um outro dado que eu tinha lido recentemente sobre fundos imobiliários. Tem, acho que alcançou a marca, de acordo até com o levantamento aqui do Clube FII, o dobro de investidores desde o início da pandemia. O número de cotistas cresceu. Eu até estava pegando aqui para ver o percentual. 1% da população total do Brasil atualmente tem aí o número de investimentos, 2,2 milhões de investidores registrados em junho. Qual é a tua visão em relação a esse tipo de investimentos, essa classe de ativos especificamente? Bom, é um DNA bem forte da casa, da RB. A gente gosta bastante. A gente tem a nossa carteira de fundos imobiliários que está indo super bem. Acho que foi um ano mais tranquilo até do que a da carteira de ações. Está sendo mais fácil até. A carteira de fundos imobiliários, a gente faz um estudo junto com a gestora que a gente vê que em momentos de corte de juros realmente anda bastante. Em momentos de juros altos fica mais de lado. E já começou a andar bem. A gente ainda entende que tem bastante coisa para andar. Classes também de fundos imobiliários começam a se destacar mais do que outras, por exemplo. No ano passado, a gente tinha muito peso nos recebíveis, nos fundos de shoppings. Agora, a gente está diminuindo isso, indo mais para fundos, para FOFs mesmo. Fundos de fundos para alocar, que foram fundos que foram mais para trás. Para fundos corporativos. A gente vê os escritórios mesmo com regime híbrido já voltando a ter uma ocupação mais interessante. Então, você vê que mudam-se as oportunidades. Era isso que eu queria dizer também na parte de ações. A parte de energia e bancos, a gente tinha bastante ao longo desse primeiro semestre. Mas, para o segundo semestre, como o Celside, não vai ser o destaque. A gente vai começar a olhar para setores ficarem um pouco mais para trás. Então, entendo que é isso que o investidor agora, pensando em estar quase a gosto, deveria se questionar. Inclusive, Gustavo, você comentou dos fundos de recebíveis. Tem sido um grande questionamento no mercado. Todo o impacto que teve a Americanas Light, enfim, todo esse cenário de crédito no Brasil, inadimplência e tudo mais, o que tem dentro desses fundos? Uma análise, uma visão um pouco mais acurada a respeito dos ativos que tem dentro desses fundos imobiliários de recebíveis e como que isso é passado para o investidor, como isso é passado também pelas gestoras. É uma discussão que vocês estão monitorando bastante dentro. Claro, desde março a gente vem falando de crédito, mas para manter os high yields, os high grades, como que isso está sendo debatido, discutido dentro da RB? Ah, com certeza. Eu entendo que teve uma migração, talvez, do cliente, que ele era uma pessoa mais arrojada. Nos últimos anos, ele ficou mais machucado com renda variável. E aí, ele foi procurar no crédito privado um pouco mais de pimenta para a sua carteira, para os seus investimentos. Então, ele foi procurar na dívida, ele olhava aquela tabela lá, aqueles ativos disponíveis para ele contratar a dívida de uma empresa e ele ficava mais apetizado pelos ativos que pagavam a taxa mais alta e, às vezes, não se preocupava tanto com o que estava lá dentro, qual o risco que realmente tinha isso. Então, também faz parte do aprendizado dos investidores saber sempre quais são as garantias, escolher uma corretora, uma casa, falar com o seu agente autônomo para sempre entender o que está por trás, se der errado, o que vai ser retornado, como o que vai ser, quando o que vai ser, tem risco de dar errado em quais frentes. Isso é bem importante. Acho que não só nos fundos imobiliários recebíveis, mas acho que nos fiagros também, que estão crescendo com tudo. Acho que tem um risco também de você entrar... Naquele momento de boom, que está todo mundo muito interessado, quem está vendendo, às vezes, precisa procurar e sai colocando ativos, às vezes, mais arriscados do que vende para o seu cliente final. A gente, infelizmente, acompanha um pouco disso na indústria, e sabe que não é bem assim. Acho que talvez eu não me expressei tão bem, mas o que eu estou querendo dizer é que, no momento que o cliente está eufórico para comprar um ativo, a gente vê o mercado financeiro, às vezes, entregando produtos não tão de qualidade assim, simplesmente para ter na prateleira. Quero sair totalmente aqui para os Estados Unidos. Você quer continuar aqui? Eu também quero ir para os Estados Unidos, Paulo. Legal, Paulo. É bacana. Também queria, viu? Queria ir direto para lá. Fica à vontade. Bom dia, vai. Só quero falar um pouquinho sobre resultados. A gente vê aí Goldman Sachs hoje, apresentando um lucro menor do que esperado, mas a receita acabou surpreendendo aí no segundo tri. Como que você tem acompanhado, principalmente, esses resultados dos bancos por lá? Então, eu entendo que a parte dos bancos e o setor financeiro como um todo, eles já estavam dando belos alertas ao longo do semestre, quem tinha problema, não tinha. O Golden era um que já estava falando de rodadas de demissões, uma atrás da outra, ao longo do semestre. Por outro lado, você tinha bancos falando em comprar, em contratar, em expandir. Você tinha bancos fazendo aquisições ao longo do semestre. Eu entendo que o investidor conseguia fazer esse filtro até pela crise que a gente viu no setor bancário. Quem estava com um apetite a risco é porque geralmente estava com uma situação mais favorável. Isso está aparecendo agora os resultados e deve continuar. Mas o setor bancário como um todo americano, eu acho que os grandões, eles não são a ponta frágil. Claramente, isso foi colocado na mesa para todos esse ano. Quer continuar? Não, eu ia perguntar porque eu estava vendo, inclusive, no Goldman Sachs, acho que foi um dos únicos bancos ali que acabaram vindo pior do que a expectativa, porque a gente vê o JP, o Wells Fargo, o Citigroup, enfim, uma série de bancos melhores ainda do que a expectativa, o Goldman Sachs, com um impacto bastante de investment banking. E também uma situação mais complicada em outras frentes também do banco. Como que você vê essa questão dos analistas? Eles são mais conservadores em alguns aspectos, para alguns bancos, eles são mais arrojados na expectativa de resultados para outros e aí acaba tendo um pouco dessa discrepância de vir abaixo do esperado, vir acima do esperado. Como que você avalia essa situação, Gustavo? Justamente porque em algumas frentes os bancos veem melhor, em outras frentes os bancos veem piores. E pelo que eu vi aqui, o Goldman foi o único que acabou sendo um pouco, destoando um pouco dessas expectativas. Essa pergunta é muito boa, porque a gente está chegando na temporada de balanços e às vezes o resultado frustra as expectativas dos analistas. Mas às vezes os analistas também estão muito otimistas com os temas. A gente vê projetos de expansão de algumas empresas, aí não estou falando tanto de bancos, que são bem agressivos. Às vezes os analistas compram, mas você pode fazer realmente seu dever de casa e falar mas tem espaço para fazer essa expansão tão agressiva? Ou o contrário, às vezes também a expectativa é frustrada e você fala, mas não foi mal, continua crescendo, continua entrando em mercado, continua entrando aqui e ali. Não precisa ficar tão refém das expectativas, veio acima, veio abaixo. Isso vai ser mais um reflexo de curto prazo, um reflexo de mais médio e longo prazo se a empresa continua avançando. Então, se você não cumprir as expectativas do analista, é só uma referência. O mercado se comunica assim, mas não significa que a empresa está indo mal. A questão da Goldman, como eu falei para a Paula, ela deu vários alertas ao longo do semestre, inclusive do IB, mencionando que ia ter que descontinuar partes, diminuir. Então, não ficou tão jogado assim essa informação. Realmente foram vários alertas ao longo do semestre. O JP participou de principais compras ao longo do semestre lá nos Estados Unidos. Também parecia que as coisas estavam indo melhor. Então, não justifica, às vezes, o conservadorismo de um analista. Mas a grande questão é, o cenário americano, por conta dos bancos, da quebra dos bancos, acabou também deixando a régua um pouco mais baixa, talvez. Porque com a quebra do SBB, do First Republic e tal, mesmo com esses bancos se saindo melhor, os analistas podem ter deixado a régua um pouco mais baixa para esperar, de repente, uma recessão ou alguma coisa desse tipo. Isso pode ser um ponto. Entendo que as taxas de juros também facilitam um pouco o trabalho desses bancos. A gente vê uma possibilidade de spread maior com seus clientes, com a sua base de clientes. Já são bancos com clientes com bases grandes. A possibilidade de expansão faz sentido. Eu acho que qualquer momento que você tem uma crise, é natural que as empresas do setor... Se a crise for no setor bancário, é natural que empresas do setor adquiram outras. E lá nos Estados Unidos é bem fragmentado. A gente comentou bastante isso esse ano. Como tem espaço para a consolidação nos Estados Unidos e como isso deve continuar vindo. Portanto, eu não acho que o setor bancário dos Estados Unidos, pensando nas empresas grandes listadas, seja um problema. Só que lá você tem inúmeras empresas listadas. E por mais que a gente tenha parado de discutir tanto esse tema, o Fed continuou dando várias linhas de resgate ao longo dos últimos meses para diversos bancos. Falando aí nos Estados Unidos, até estava aqui olhando os dados, construção de novas moradias nos Estados Unidos caíram em 8% em junho, de acordo com o Departamento do Comércio. Divulgou agora há pouco. Construções, então, iniciadas tiveram queda de 8% em junho. Em comparação com maio, o resultado ficou abaixo das expectativas. Gustavo, a leitura que a gente pode tirar em relação a estes dados, da economia americana como um todo, já que a gente está falando ainda em relação de oportunidades até para o mercado, essa expectativa, a gente sabe que foi uma pausa exatamente na manutenção agora de juros. O mercado já precifica realmente mais uma elevação. Mas eu queria entender, o FED venceu, parece, a princípio, esta luta contra a inflação americana, pelo menos sinaliza isso? É, parece que o FED está tendo mais sucesso do que o Banco Central da Europa, do que o Banco da Inglaterra. A parte de moradias é muito relevante na inflação americana. Eles vão precisar de mais resultados de fraqueza nesse setor. Aliás, é um setor que esse eu não estaria tão posicionado. O setor imobiliário americano, ele é um dos alvos do Banco Central americano para tentar baixar a inflação. E ele precisa desaquecer, senão o Banco Central americano não vai conseguir realmente parar de subir juros tão cedo. Imagino que esse não seja um instrumento tão positivo. Tem instrumentos bons nos Estados Unidos? Poxa, não deixa, não para de ter. A gente vê, toda vez que tem alguma inovação tecnológica, na ponta, os Estados Unidos têm referências, têm empresas que se beneficiam. A questão agora da inteligência artificial, vocês exploram bastante aqui no canal de vocês. Acho que também várias empresas listadas por lá. Não é o setor imobiliário que eu estaria agora. E é interessante a repercussão que todo esse cenário acaba tendo no mercado, né? Inteligência artificial, as big techs e tudo mais. Porque a gente vê Nasdaq em alta, o S&P, se não me engano, na mais alta em 52 semanas, o Dow Jones em máxima histórica. Enfim, mesmo com todo um ambiente um pouco mais desafiador para os Estados Unidos, os mercados continuam andando, né? Também sustentados por esses setores mais... Que têm ganhado mais visibilidade. Acho que essa é a vantagem. E as big techs também, né? A vantagem americana é essa. Você consegue ter bem mais setores sendo demonstrados no índice, né? No índice, nos Estados. Tem oportunidades de entrar em diversos setores, diversas regiões. Estados Unidos, por mais que a gente fale como país, é uma economia bem diversa, bem heterogênea, acho que eu diria. Então, você consegue ter regiões dos Estados Unidos que são bem antagonistas uma da outra. Uma é mais agro, outra é mais tech, outra é realmente cidade, atrás de cidade, outra é mais turismo. Enfim, você consegue se diversificando dentro dos próprios Estados Unidos, algo que na Europa já fica o mais restrito. No Brasil, então, menos aí. Aqui, se tem um problema numa região, impacta em todos. Difícil, né? Também não impactar, né? Difícil, eu não sei. A pluralidade lá também é muito maior. Não sei se o chat consegue me ajudar aqui, talvez uma empresa que é muito local, assim, que se acontecer algo no resto do Brasil e não acontecer na região dela, não vai ter. Talvez Grupo Mateus, talvez. Moura de P. É, teria que ser algo bem... Tem que ser algo bem regional. Bem regional, assim. Não sei se tem algo. Grandes representantes aqui na Bolsa, assim. É. Porque os grandes varejistas geralmente estão no Brasil inteiro. Até por sinal, a gente só falou mais cedo sobre aquela visão do BTG sobre IPO, né? Sim. Acho que é um ponto muito importante. Já que a gente está falando aqui dessa vasta opção americana em relação a investimentos, o Brasil ainda engatinhando, vamos dizer assim, neste processo. A visão ali do BTG me ajuda a lembrar, Filipe? O cenário para a Bolsa ainda está muito travado para IPO, principalmente nesse patamar, né? A economia, a Bolsa deveria se desenvolver mais para poder atrair as novas empresas. Então, tinha que estar chegando lá nos 140 mil pontos. Interessante. Para desenvolver esse ambiente para novas ofertas. Porque no nível e patamar atual, não tem muita condição de atratividade para essas novas empresas chegarem à Bolsa. É, outro desafio para o Chart também. Quais empresas grandes que a gente ainda não está listado? Malduco, uma empresa grande. Falam bastante da Calunga, né? Sempre. A Calunga sempre namora o seu IPO, entra ou não entra. As empresas de telecomunicação não são listadas aqui e lá fora são. Não sei também se... Agora está num momento ruim também. E aí teve a discussão de Havan também. Havan foi uma coisa bem discutida, né? Sempre, ah, vai fazer IPO ou não vai. O grupo do Madeiro também foi uma coisa que discutiu bastante. Havan acho que já parece algo mais maduro, né? Para chegar na Bolsa em breve. A Calunga também. Tem empresas. Acho que as empresas precisam também entender que vai fazer sentido para elas. A gente comentou da Bluefit semana passada, né? Verdade, verdade. Quando você falou da Smart, né? Para a conversa Smartfit. Exato. Ah, aí uma óbvia. Agora é uma óbvia, né? A Cobase, né? Cobase, verdade, exato. Perdão. Teve até um movimento de talvez consolidar com tantos, né? Mas aí não... Enfim, foram só especulações. Acho que as circunstâncias também, né? Só especulações. Mas a Cobase tem. Acho que empresas tem, a gente torce para que venham para a Bolsa, para a brasileira, né? Sim. Ainda tem isso, a gente ainda perde na concorrência com as estrangeiras às vezes. Exatamente, é verdade. Não está aqui, vai lá para fora, faz a dupla listagem igual a JBS. Aí fica mais difícil ainda. A gente quer que tenha mais empresas aqui. BMC News em breve. BMC News em breve. Pois é, Interessante e Experiência aqui, Nubank não é aqui. Exato. Pois é. Gustavo, para a gente encerrar aqui nossa conversa, considerações finais para hoje? Para hoje não, né? De hoje para os próximos dias. A gente soltou um relatório agora de atualização de projeções. Acho que é bem bacana o investidor acompanhar, não só o nosso, mas estou dizendo assim, de quem você está investindo por a corretora, pelo banco, para ir vendo se realmente aquilo que estão te falando está indo na direção correta, né? Se está sendo um... O Felipe questionou na parte das ações, mas vale para os indicadores macros, né? Excesso de otimismo, excesso de pessimismo. Acho que é bem importante você ir acompanhando o que as suas casas estão falando. A gente coloca o que a gente esperava em janeiro, o que a gente continua esperando bem próximo, aquilo que a gente teve que revisar um pouco mais para cima, outro para mais, mais para baixo. Acho que é importante prestar conta também com o investidor, né? Porque às vezes a gente faz as análises e o investidor, ele fala, ah, mas faz análise e a cada semana muda. Eu acho importante que a gente preste conta, então a gente está lá mostrando o nosso relatório, quem tiver dúvida, quem quiser comparar, está bem fácil fazer essa comparação. Maravilha, Gustavo, sempre um prazer. Obrigada. Música 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 Música